A disputa da Taça Delicor com Vênios chegou a sua final neste sábado, dia 23 de novembro. O campeonato teve 230 gols em 76 jogos, que resultaram nos jogos de terceiro e quarto e na grande final. Os jogos iniciaram no campo do Marcelo Porfo, com a disputa do terceiro lugar do Freico Madre contra Stamparia Bemo. Em um jogo com três expulsões, duas do Freico Madre, Stamparia Bemo foi eficiente nas finalizações e venceu o rival por 4 a 2. A disputa da grande final foi do Cine Blues Soccer contra o time do Ciro. Os únicos times ainda invictos no campeonato, jogaram com raça para conquistar a primeira colocação. Para você que se liga na NGP TV e na TV Gaspar, nosso canal a partir de agora, imagens diretas do bairro Bom Jesus. Perfeito, mexe na bola, o Ciro começa o primeiro tempo e você ligado conosco. Ciro, um grande jogo, bons jogadores, o campo um espetáculo para a Suíça, para essa época do ano, que é final de ano. O gramado perfeito, bola nova, como diz o outro, tem tudo o que precisa. Uma boa arbitragem, o pessoal vem aqui para ver um bom futebol, Luciano, vamos ver no desenvolvimento do jogo como vai ser. Aqui no campo do Marcelo Porfo, você ligado conosco na TV Gaspar e na NGP TV. 8h30, primeiro tempo, dois tempos e 25. Olha o cruzamento, pega de primeira, Vandu! Gol! Do Cine Blue Soccer, Vandu de primeira! Cruzamento que partiu da direita, ele na entrada da área, toda a categoria do Vandu. Abre o placar, o Cine Blue Soccer larga na frente. A verdade, vamos ver, vamos ver, vamos ver o Cine Blue de novo, o Wagner abriu para o Anderson, limpou o goleiro, puxou o Wagner, bateu para o gol, e gol! 23,5, 1x0 para o Cine Blue Soccer. A equipe lá do Rodrigo, da Dona Bianca que está aqui, e o Rodrigo está chegando. Olha a virada! Gol do Ciro! Heavy! Achou o espaço, fez o giro, perna à direita, fuzilou a meta do Leandro Porto, empata o jogo aos 24. E olha a falta agora, para o Cine Blue no finalzinho do primeiro tempo, 25, já 25 jogados. Wagner para fazer, aí arrumada na bola, provando, a rejeitou o Anderson, perna à direita para o gol! Gol do Cine Blue Soccer, Anderson! O Wagner ameaçou ajeitar para o Wanda, ele rolou para o Anderson, perna à direita, ela saiu mascada, o goleiro Igor tocou nela. E ela morreu no fundo do gol, quando termina o primeiro tempo. Para você que se liga na NGP TV e na TV Gaspar, voltamos para o segundo tempo da decisão. Grande decisão, décimo quarto, campeonato de futebol suíço de Gaspar, autoriza. E o Jean Zunino começa o segundo tempo, 2 a 1, para o Cine Blue. Jogo de decisão. Xande, errou o passe o Xande, vai ter que se virar agora! Agora, hum, vermelho para ele. Olha o bacana na cobrança de falta direto, lá no Anderson. Olha o efeito da bola, Bruninho de bicicleta! Olha o Wagner ajeitou no peito, chega ali o Evy, para fazer o corte no primeiro, no segundo, leva pelo meio. Incansável, Wanda por baixo no pé de ferro. Jogador caído do Ciro, Wanda bateu de longe. Igor defendeu, agora vai parar o jogo. Agora vai parar o jogo. O Duda deixou o braço ali e é com o Bruninho. Chega o Jean, e o pau pegou. O Bruninho chutou por baixo, o Jean vai ali. E a confusão está armada. Também não parou. Aí o Wanda deu o chute do meio da Rugo, ele defendeu, fizeram a proteção. O Bruninho expulso. E o Bruninho chegou por baixo, mas ele não pode expulso. Se ele expulsar só o Bruninho, ele está brincando também, né? Mas o Bruninho chutou por baixo da grima, vai tirar lá. O Duda. Vai tirar o Duda. Não, não, amarelo só. Amarelo. E cabeça para o gol. Gol! Do Ciro. Jean Gasparinho. Olha a cobrança de escanteio. Jean Zonino quer saber de brincadeira, aponta o centro do gramado e termina a decisão. Penalidades máximas para conhecermos o campeão aqui. Bacana, é pancada. Ele contra o Igor. Jean Zonino autoriza. Partiu bacana, perna esquerda lá dentro. O Igor acertou o canto. Penalte bem batido, aquele que entra, Gerson, foi na lateral da rede. Daí o Alisson, ele sempre coloca. Partiu Alisson. No meio do gol. Wagner na perna esquerda, o capitão do Cine Blue Soccer. Vamos ver. Partiu Wagner, perna esquerda. A bomba. O Igor acertou o canto também. Vamos ver o Duda contra o Leandro Porto. Partiu o Duda. Lá dentro, empata a decisão. Vamos ver o Vando. Partiu na perna direita. Que bomba no centro do gol. Leandro Porto pegou pênalti na decisão do Grêmio contra... Ele contra o Leandro Porto. Partiu, erve perna direita para o gol. Lá dentro. Acertou o canto. E agora alternadas. E olha o zagueiro, zagueira. E a pancada do Xerã. Ele contra o Igor. Vamos ver. Xerã, colocou. Se perder, termina. Ele contra o Leandro Porto. E a decisão, a NGP TV, a TV Gaspar, nosso canal, mostrando para você. Com a LES Produções e Eventos. Partiu, já maluco, bateu direto. Que bomba. Empatas alternadas, 4x4. Está aí o Júnior. Direto para o gol. No centro do gol. O goleirão Igor tentou adivinhar. Está aí o Jean Gasparinho. Foi o cara do jogo. No finalzinho. Vamos ver se continua sendo o cara. Perna em esquerda. Leandro Porto defendeu. O Cine Blue Soccer é campeão em Gaspar. Eu disse que ele pegou um pênalti na decisão. Falhou no tempo normal. Cine Blue Soccer é a primeira equipe fora de Gaspar. Campeão do Campeonato Municipal. Leandro Porto faz a defesa. Pega o pênalti do Jean Gasparinho. E a festa do Cine Blue Soccer. Aqui em Gaspar. Campeão pela primeira vez. Primeira vez que um time de fora de Gaspar leva para casa a taça do campeonato. A premiação foi realizada após os jogos. Ciro em segundo lugar. Estamparia Bimo em terceiro. E Frei Comadre no quarto lugar. Também foram premiados o artilheiro da competição Ervington Correia, do time do Ciro. E o goleiro menos vazado. Leandro Porto, do Cine Blue. Era o fim do campeonato e o início das comemorações. Música 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 Música